Ao chegar no CT do América, ainda não tínhamos a certeza se o treino seria aberto ou fechado. Dessa vez, de fato, o treino do América foi com os portões fechados. Assim que as entrevistas com os jogadores foram concedidas, a nossa equipe foi convidada a deixar o centro de treinamento. As exigências feitas por Beto Santos ontem no treino devem ser cumpridas à risca pela equipe de Sérgio China. Foi uma cobrança válida para se ajustar, para a gente melhorar o que vem pecando. É normal do presidente do clube, depois de três derrotas, ele vir cobrar a gente. Ele não está errado, ele está certo. A gente absorveu da melhor forma e a gente vai procurar melhorar agora para esse jogo. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado, e sim procurar melhorar e fazer bom resultado sábado. João Paulo disse ainda que têm sido reforçados os trabalhos táticos da Zaga Alvirrubra para diminuir chances de gols ao adversário. Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos vêm sendo. Mas agora a nossa preocupação vai estar dentro de nós mesmos. A gente tem que... nós temos melhorado. O jogo contra o Botafogo da Paraíba promete ser difícil. O time paraibano é o segundo colocado da tabela do Grupo A, com a mesma pontuação do líder, o Fortaleza. Com o jogo acontecendo em casa, aumentam as responsabilidades do América. Em casa a gente tem que ser forte. A gente não pode vacilar em casa, infelizmente vacilamos dois jogos. E a gente cria, cria, infelizmente a bola nossa não está entrando, mas ela vai entrar. A gente tem plantado, e a gente crê que essa semente vai dar frutos e a gente vai colher.